É difícil essas raridades saírem da garagem. Ficam normalmente muito bem guardadas e cercadas do cuidado que merecem. Quando saem para passear, chamam muito a atenção. É um encantamento porque são clássicos e resgata toda a história. Então a gente mesmo está aqui, tem um carro dos anos 90 e para nós é um privilégio muito grande. O evento na Praça Universitária reuniu muitos clássicos. A fileira de fusquinhas é de brilhar os olhos. É o estilo dele, o modelo da época. A gente gosta demais. Eu sou apaixonado em fusquinha. Quem é da minha geração para trás tem uma história com fusquinha. Eu me lembro do meu padrinho, tinha um azul, passeei muito num fusquinha assim, viu? Mas a minha preferida na feira inteira, essa aqui, ó. Viemos combinadinhas. Duas velhinhas conservadas. A Kombi é do Fernando, todo original, ano 1965. Ele comprou baratinha, pagou 5 mil reais e restaurou ela toda. Foi a diversão da família na pandemia. A gente fez tanto a funilaria quanto a pintura, interior, mecânica. A gente foi fazendo aos poucos, vendo vídeo do YouTube e se divertindo fazendo. E como é hoje? Vocês passeiam nela, rodam nela? É o programa de domingo, né? Hoje é o final de semana, né? Sempre a gente vai, só que com o cachorro junto, né? E a gente sempre passeia com a Kombi. É uma atividade em família bem gostosa. Eu tive que conferir a reforma. Um espetáculo. Na falta do ar-condicionado, tem ventilador. Ventilador! Também encontramos aqui a viatura mais antiga da Rotam. Uma Veraneio, ano 1978. É uma viatura já que passou da atualidade dela. A gente teria que atualizar ela, mas é uma viatura que é meandrota ainda, né? Tá bonitona, não tá? Tá bonitona. Ainda tá, ainda é uma senhora muito bem cuidada. Se for um bandido mais devagar, até dá, né? Não, pode correr um pouquinho que ela corre também. A ambulância dos bombeiros é de 1987. Já salvou muita gente. E hoje está aposentada. Aposentado também está o carro que o Carlinhos pilotava na Stock Car. Ficou 32 anos parado. A última corrida dele foi em 1991, nas Mil Milhas de Interlagos. Eu fiz o campeonato de 87 até 91. E este carro era específico, mais mil milhas, corridas de longa duração. Eram corridas noturnas, 12 horas. Então era a noite inteira correndo com chuva. Então a corrida é muito legal. Tempo bom. Sempre bom, tempo bom. Em duas aceleradas, um filme passou pela cabeça. Lembrei dos meus filhos, que tinha um ano, dois anos de idade e estava no colo dos mecânicos, né? Quando eu entrava. Teve rock também para animar o fim de semana. Passeios assim promovem um encontro de gerações. E todo mundo volta no tempo junto. É muito bom essa convivência com os carros.